Bom dia a todos novamente. Bom dia, professor. Então, vamos terminar este capítulo 8 com as partes finais do capítulo, em que eles tratam da questão da virtude e da educação. Então, ele tem uma citação interessante do Erasmo, no seu Príncipe de Cristão, que diz que não há verdadeira honra a não ser aquela que brota da virtude e das boas ações. Então, a honra não estaria dada pela posição daquele que assumisse, se fosse do rei ou dos seus ministros, mas sim pelo modo como eles agiriam, se fossem virtuosos ou não. Cita ainda o Skinner. A maior parte desses pensadores também examina o papel das virtudes em sua relação com as metas da sociedade política como um todo. Quando passam a estudar essa questão mais ampla, podemos, por vezes, captar um eco daquela velha ideia do 300, segundo a qual o supremo propósito do governo deveria ser o de preservar a liberdade popular. Contudo, a tendência majoritária ia no sentido de proclamar que o propósito fundamental de um governo não deve tanto ser o de preservar a liberdade, mas, antes, o de manter a boa ordem, a harmonia e a paz. Aqui, é verdade, tocamos num ponto que também caracterizaram os autores de Espelhos do Príncipe no 400 italiano. Só que os mesmos valores vieram a receber ainda maior ênfase nos livros de conselhos destinados aos governantes da Europa do Norte. O mais surpreendente, talvez, seja o fato de que encontremos essa ideia avalizada até por importantes pensadores republicanos, ele traz entre aspas como Stark e Imoros. Então, ele traz... O Skinner encontra uma tendência majoritária a que a ideia da política seria preservar a boa ordem, não tanto a liberdade do povo. Isso inclina para concepções mais restritas do exercício de poder, seja pela monarquia, seja pela aristocracia. Quem quer ordem sempre quer isso, a centralização do poder. Quem quer liberdade vai ter que aguentar um certo grau, se o Stefano me permite a expressão, um certo grau de anarquia, né, Stefano? Claro, anarquia é o limite, mas a liberdade é mais tumultuosa, a liberdade é conflitiva. Então, ele se encaminha ao fim do capítulo, com as qualidades da chefia e o papel da educação. Traz ele. Sob essa insistência no papel central que as virtudes cumprem na vida política, encontramos uma teoria potencialmente radical sobre as qualidades que se deve exigir da liderança política. Se a chave para o bom governo está na posse da virtude, evidencia-se que somente deveremos nomear governantes e magistrados que a possuam em mais alto grau. A consequência radical dessa proposta é, obviamente, que não devemos nos contentar com a ideia de uma classe dirigente hereditária, baseada na linhagem e na riqueza. Ao contrário, temos de procurar os membros mais virtuosos da sociedade, independente de sua classe, e garantir que eles, e somente eles, sejam nomeados chefes ou magistrados da república. Um sinal da boa aceitação de tal argumento está no número de tratados italianos em favor dessa tese que foram traduzidos no norte da Europa. O discurso sobre a nobreza de Buonacorso foi vertido para o inglês já no começo da década de 1460, enquanto o Tratado da Nobreza de Giovanni Mena, uma obra bastante próxima da primeira, foi traduzido no final do século seguinte por William Jones. Então, traz essa questão da tradução de obras italianas nesse sentido para o inglês, e como que se fortaleceu o discurso contra uma classe hereditária no poder. E que é interessante, porque eles falam da importância da virtude na eleição daquele que vai assumir. Porém, não necessariamente a pessoa estar de posse do cargo vai ser garantia de que ela possua essas virtudes. E, às vezes, dado esse discurso, pode se confundir. Se não, nós elegemos a pessoa pela sua virtude. Aí assume, aí poderiam considerar, então, a pessoa é virtuosa para exercer aquela função. Não necessariamente, né? Bene. Virtualmente, quase todos os humanistas do norte passam, então, a explicitar a mensagem mais ampla e profundamente conservadora que está por trás dessa sua lealdade às tradicionais classes dominantes. Tendo admitido que o governo deve ficar em mãos de quem tem a maior virtude, e tendo afirmado que a máxima virtude reside nos nobres e fidalgos, disso extrai agora a conclusão óbvia, não sei por que está separado aqui, foi acho que erro no copia e cola, e conveniente, a fim de se conservar a forma mais bem organizada de sociedade política, não devemos mexer nas distinções sociais existentes, mas, ao contrário, temos de conservá-las o melhor possível. Para colocar essa doutrina-chave nos termos em que a formulavam, eles dizem que a manutenção da ordem, pressupõe a preservação dos graus já existentes. Então, apesar desse discurso da eleição dos virtuosos, eles trazem essa questão de que, bem, mas ainda assim, aqueles que são nobres, que são fidalgos, eles têm uma propensão maior ao exercício das virtudes públicas do que aquele que nasceu camponês ou que fosse mercador e etc. Então, mesmo assim, nós devemos restringir as escolhas a pessoas dessa classe que teriam maiores propensões a esse tipo de virtude. Mais ou menos é esse o discurso que o Skinner traz. Então, Estefano, ele está dizendo que os humanistas do Norte, eles tiram com uma mão o que eles deram com a outra, né? Eles deram com uma mão o acesso universal ao poder, que basta ter virtude. E a virtude não é o monopólio de uma classe. E isso eles deram com a mão. E aí, podia incendiar o Norte da Europa. Mas eles tiraram com a outra. Falando, não, mas de fato, de direito, todos têm acesso à virtude. Essa é a nossa pregação equalitária. Mas, de fato, os depositados à virtude na sociedade são as classes superiores. E aí, então, deram a revolução por um lado e o reacionalismo por outro, entendeu? Foi a revolução e a reação, digamos assim, simultaneamente, na mesma mensagem. Mas, claro, a reação vai ter o elemento reacionário, ou seja, o elemento da manutenção de algo que era tipicamente medieval, que é a dominação da nobreza que estava sendo contestada pela ascensão da burguesia. Então, por isso que eu falo em reação, uma certa volta, o elemento reacionário vai ser o elemento decisivo. Exato. E aí eles trazem que se a chave para o bom governo não está em nossos governantes agirem segundo a virtude. Isso claramente suscita uma questão de grande importância prática. Como haveremos de garantir que eles realmente adquiram as virtudes necessárias? A resposta que nesse ponto distingue os humanistas do Norte abeberando-se, aliás, diretamente na obra de seus predecessores do Quatrocento italiano, é que a mais segura forma de instilar as virtudes nos dirigentes da sociedade será fornecendo-lhes uma educação calcada nos Estúdia Humanitatis. O resultado desse grande interesse pelo currículo ideal do ensino foi à medida que os humanistas iam adquirindo influência cada vez maior junto aos príncipes, como seus conselheiros, também ajudaram a efetuar uma revolução na teoria e prática educativas. Foram os humanistas os primeiros a introduzir no Norte da Europa a convicção que viria a exercer uma tal influência sobre os Espíritos de que uma formação nas litere humaniores representa um requisito indispensável para a vida pública. E, por isso mesmo, foram eles os primeiros a romper a velha separação, antes abolida, aliás, na Itália, entre a educação das classes dominantes e a dos clérigos. Assim, nessa linha ele termina o capítulo. Termino aqui minha apresentação com esses comentários sobre a questão da educação. Então, bem, os dirigentes terão que ter uma formação específica como um pré-requisito para assumirem os cargos públicos. Eu achei interessante essa ideia de que a educação humanística gera um certo tipo de virtude. Uma tese que ele não desenvolve muito, mas eu fiquei pensando, eu não vou dar exemplos concretos, mas algumas figuras que a gente vê nas páginas políticas e, simultaneamente, nas páginas policiais dos jornais, eu fico pensando o que esse cara faz nas horas vagas, hein? Ele não lê Shakespeare, né? Ele não lê Shakespeare. Ele não lê Dostoiévski, ele não lê Homero. Entendeu? Então, alguma relação aqui tem, viu? Eu não digo que ela, como tudo aquilo que é humano não é uma coisa que vai sem exceções. mas, assim, a maior parte das vezes, a pessoa safada, sem vergonha, entendeu? Ela não, ela não é, ela não se cultivou, tá? Eu estou dizendo, quando digo safada, sem vergonha, aquele que teve acesso, né, à educação formal, aquele que teve acesso à educação formal, ele preferiu, tá? Ele teve uma escolha ou ele não tem afinidade com todo tipo de literatura que questiona o humano, né, que pergunta qual é o, onde é que está a humanidade do ser humano? Aqui, desde Homero, a gente faz essa pergunta. Ele não vai passar o tempo dele, né, repetindo sobre isso. Claro, só aqueles que têm educação formal. Então, entre as classes dominantes, essas nossas, entre as nossas classes dominantes aqui, em Schenfrins, né, do Brasil, então, você também pode imaginar isso, né, o tipo de pessoa vulgar, o tipo de pessoa, que não é vinculada a esse tipo de literatura e educação, né? E é interessante, professor, que aqui no Brasil esse discurso não existe nas classes dominantes, mas na Inglaterra ainda tem um certo eco disso, né? Tanto que o Boris Johnson sempre utilizava a questão dele ter se formado em Oxford, porque ele estudou as letras clássicas, até ele usava como, enfim, como um pedestal político, né, o fato dele possuir essa formação específica. Sim, ele é quase uma exceção que eu lembro, porque ele é um tipo meio populista, né, mas ele tem um certo limite pelo populismo, pelo tipo de educação que ele teve, tem um certo tipo de limite, mas, entendeu, é uma, pelo menos as expressões que são utilizadas, elas revelam que nós partilhamos as mesmas cívitas, né? Aqui a ideia é de civilidade, né? Entendeu? De civilidade, civilização, né? Eu não sou um bárbaro, tá? Um pouco essa ideia, né? Tá bem? Então, é só esse comentário. Eu acredito, os humanistas do Norte tinham um ponto aqui, tá? A educação humanista criava a pessoa, o auto-questionamento é algo que não fica sem impacto na estrutura moral do indivíduo, tá bem? Vejam todos os índices populistas do século XX, eram pessoas vulgares, profundamente vulgares, o Stalin, o Hitler, o Mussolini, o Chaves, tá? As pessoas vulgares, são pessoas que não têm, entendeu? Você não imagina que nas horas vagas eles vinham os clássicos, não podiam fazer isso, que não foram estruturados assim, tá? Ellen, se... Acho que eu já consegui. Eu acho que ainda acho que o Boris Johnson é a exceção. Tem um vídeo citando a Elíada em grego por 13 minutos no YouTube. Eu acho que eu vou precisar orientar a voz, a Ellen. Ellen, você encontra um sinal de mais na tela preta, embaixo à esquerda, aonde vai aparecer para você a opção de carregar a apresentação. Ah, eu acho que você precisa que eu te... É que tem duas Ellen Crisanto aqui. Talvez eu tenha que... Tu tem... Aparece duas vezes, né? Será que é a outra Ellen? A outra Ellen que tem a possibilidade de apresentar. O Estefano tem que fechar a Ellen. Eu não consigo fechar aqui. Não, não. Tu não precisa fazer nada, Estefano. Tu não precisa fazer nada. Obrigado, Estefano. Muito obrigado pela apresentação. Está no celular e no computador, é isso? Isso. Ok. A câmera do computador não funciona. A apresentação é no computador e no computador você não usa a câmera, é isso? Ok. Então, agora eu passo aí para você a possibilidade de apresentar no computador. no canto esquerdo e embaixo da apresentação da tela preta da apresentação tem um mais. A Carol já está um TI melhor do que os hackers do TJ. Não. Se eu soubesse... Não precisa nem abrir chamada de hackers. Eu trabalho ali, meu Deus, que situação. Tem que abrir um chamado. Tem que abrir um chamado. É um PDF, Helen? Ou um PowerPoint? Sim, eu transformei em PDF. Ótimo. Onde é que você é, Helen? Você é de Porto Alegre? Não, eu morava em Belém, mas estou passando uma temporada nos Estados Unidos para engrenar o inglês e tentar o mestrado por aqui. Que chique! Que legal! Que legal, Helen! E você... Ah, está aí... Você está nos Estados Unidos agora, é isso? Sim. Você está em que estado aí? Estou em New Jersey. New Jersey. Que legal! Moro do ladinho da praia. Ok. Tá, então? Posso começar? Claro, Helen, claro. Tá bom. Então, o capítulo nono trata da crítica humanista ao humanismo. Então, Skinner afirma que é correto considerarmos a teoria da política da Renascença do Norte essencialmente à extensão e à consolidação de inúmeros argumentos que tiveram início na Itália do 400. Contudo, ele ressalta que de maneira alguma podemos considerar que isso significa uma repetição à crítica de tais argumentos. O autor afirma que os humanistas do Norte não se limitaram a atacar os ideais de glória marcial. Eles também se insurgiram contra a doutrina da guerra justa defendida por Santo Agostinho e que posteriormente foi aceita também pela Igreja e por Santo Tomás de Aquino. Então, exatamente porque essas teorias dos humanistas dos Nortes são críticas aos humanistas predecessores é que ela não pode ser considerada uma continuação destes. No capítulo 9 nós vamos estudar a justificação da guerra que é refutada pelos humanistas do Norte como um expediente político, a razão do Estado aqui entendida enquanto a possibilidade de utilizar-se diversos recursos mesmo os mais reprováveis para se alcançar vantagens para a comunidade como um todo e por fim a análise da obra Utopia de Thomas Moros enquanto uma crítica ao humanismo. Nessa obra Moros expõe o problema da sociedade europeia e propõe a solução afirmando ser Utopia a melhor forma de república. Aqui só uma coisinha nesse primeiro a gente é um termo técnico por isso que eu vou te corrigir só é razão de Estado não é razão do Estado é um termo técnico esse aqui acho que você se passou aqui mas acontece razão de Estado tá bom o humanismo e a justificação da guerra uma das principais críticas aos precursores italianos segundo Skinner foi a análise do papel apresentado pela guerra na vida política o ideal aristotélico do cidadão armado havia encontrado guarida em várias teorias acerca do que seria o melhor estadista e dessa forma a guerra passava a ser entendida como continuação da política por outros meios em sentido só um segundo desculpa só comentar aqui tá Helen ou Aristóteles aqui Aristóteles acha que a participação da guerra é algo que forma o caráter do que forma o caráter do cidadão ele coloca o cidadão numa situação em que ou a pátria ou morte tá você e você tem que desenvolver uma certa disposição de caráter Aristóteles é totalmente contrário a uma guerra expansionista ou de conquista ele critica muito esparta por isso tá então ele desenvolve essa ideia de que faz parte da paideia parte da formação do cidadão um certo período ele ter passado na vida militar tá bem então ele vai adquirir certos tipos de características por exemplo a capacidade de priorizar o bem comum em relação ao bem próprio isso e em sentido diametralmente oposto os humanistas do norte endossavam a ideia de que sendo todos os homens irmãos toda a guerra é necessariamente fatricida encontramos em Erasmo de Roterdã a mais eloquente expressão dessa ideia na sua obra Lamentação da Paz de 1517 onde a própria paz se queixa das ofensas e insultos que sofre nas mãos das injustiças humanas e ela afirma que a guerra também é inimiga do governo virtuoso dado que a voz do direito jamais se escuta ante o fragor das armas então Erasmo afirma que uma vez que o objetivo de toda a república seria a promoção da fraternidade cristã e do governo virtuoso deve-se ter pela guerra verdadeiro horror segundo Skinner os humanistas do norte se ocuparam a manifestar expressiva revolta a doutrina da guerra justa e um dos expoentes desta de tal doutrina foi Santo Agostinho que apesar de tendo clamado pelo fim da guerra na cidade de Deus ele admitiu duas exceções para a guerra justa que posteriormente foram aceitas tanto pela igreja quanto por Santo Tomás de Aquino a primeira exceção a gente encontra em seu livro quarto onde ele afirmava que seria pior admitir que os malfeitores governassem os justos do que estes subjugassem os malfeitores e portanto uma guerra dos justos contra os que agem mal pode não ser somente um mal necessário mas sim um feliz acontecimento e a segunda exceção a gente encontra no seu livro décimo nono onde ele enfatiza que embora o sábio sempre deva buscar evitar envolver-se em guerras justas haverá situações em que a justiça do lado oposto lhe obrigue a travar uma guerra justa os humanistas do norte criticavam os horrores da guerra sem quaisquer ressalvas e dentre esses humanistas podemos citar Jean Paulet que expõe em sua exposição da epístola de São Paulo aos romanos expõe que a ideia de uma guerra justa consiste em esmagar o mal pelo mal contudo em sentido contrário São Paulo ensina que nada existe que possa vencer o mal a não ser o bem e ele afirma e ele afirma que não é pela guerra que se vence a guerra mas pela paz indulgência e confiança em Deus no mesmo sentido é a crítica formulada por Erasmo na sua obra Lamentação da Paz onde ele afirma que não é pela necessidade ou pela busca pela justiça que se fazem as guerras ao invés são a ira a ambição e a loucura que impulsionam o homem a guerrear então Skinner afirma que os humanistas do norte se escandalizavam principalmente com o fato de que a força e a violência eram consideradas pelos seus predecessores como complementos aceitáveis do ofício do homem de estado e esse entendimento também foi fortemente validado por Thomas Mouros em Utopia onde se verifica que os sábios utopianos preferiam pagar tropas mercenárias até que enviar seus próprios cidadãos à guerra sem dúvida alguma quer falar por isso? só um segundinho é claro que a política para a grande a política para as cidades-estado principalmente cidades-estado da Itália daí o contraste entre o que os caras estão fazendo no norte e o que estão fazendo na Itália na Itália são cidades-estado que vivem em guerra com seus vizinhos no norte já são estados nação consolidados que não tem mais guerras internas por exemplo guerras internas perdão que não fazem parte da política do cotidiano em Antuérpia ou na Holanda o que não faz parte do cotidiano a ideia de que o cidadão deve dar a vida para a sua pátria etc então muda um pouco o cenário histórico aqui então ser um bom súdito é viver na paz e na ordem é obedecer a legislação não é dar a vida pela pátria tá bem? então aqui por isso eles dissociarem em Aristóteles eu diria em Roma a ideia do cidadão guerreiro ela é fortemente ela é muito presente o cidadão aquele que participa eu acho que no mundo moderno só Israel tem essa tem essa visão uma vez que todos os homens todas as mulheres o serviço militar é três anos para os homens dois anos para as mulheres que é o ingresso na vida cívica se dá pelo exército deve ser a única nação moderna que tem essa característica ainda tá? ou seja os generais é impressionante o número de generais que foram primeiros ministros lá né ou seja você conhece a pessoa sabe que é um bom político ao vê-lo no campo de batalha etc mas é um fato único nas condições em condições modernas né ali que está nos aurores da modernidade com a construção de grandes estados estados-nações né de novo a guerra ficou algo episódico a guerra entre Florença e Siena por exemplo é algo cotidiano né mas a guerra a guerra entre essas grandes potências é algo episódico então se eu tiver sorte eu posso passar a vida assim para uma guerra né então eles não conseguem não há uma conexão conceitual de cidadania e e e e vida militar tá bem sim pois é então sem dúvida alguma a contratação dessas tropas pagas era rechaçada pelos humanistas do norte os humanistas cívicos desculpa para quem o serviço militar estava incluído nas obrigações cívicas regulares dos cidadãos como o professor ressaltou então o humanismo e a razão de estado outro ponto de discussão muito importante ressaltado por Skinner é a acusação feita por inúmeros humanistas do norte aos seus predecessores italianos quanto ao endosso da noção de razão de estado Guitiardini foi um dos primeiros pensadores políticos a utilizar a fórmula ragione de estado e de certa forma endossava os princípios maquiavélicos enquanto a ideia de que bons fins podem justificar maus meios os humanistas do norte acusam seus predecessores italianos a endossarem tal concepção ambivalente do ponto de vista moral destenhando-se as virtudes além disso na Itália do século 16 desenvolveu-se um gênero literário que ressaltava ser desejável assumir uma concepção menos idealizada do comportamento dos príncipes e um expoente desse gênero literário exatamente Giovanni Botero que escreveu A Razão do Estado em 1589 e tinha como principal preocupação examinar as ações que um governante teria motivos suficientes para cometer mesmo quando não possam ser admitidas à luz da razão ordinária e apesar de todo esforço de Botero para se manter distante dos ideais maquiavelianos ainda é possível encontrarmos algumas similaridades como por exemplo a importância da defesa a obtenção de rendas e a conservação da disciplina militar Botero embora inicie argumentando acerca da importância de se guiar pelo princípio da justiça em seu livro segundo ele passa a afirmar que a prudência e o valor são os pilares gêmeos sobre os quais se deve fundar o governo e a máxima sobre a prudência por ele enunciada é a de que nas decisões dos príncipes o interesse sempre vencerá sobre qualquer outro argumento em contrapartida os humanistas só se desculpa desculpa eu vi um eu acho que vocês já viram vocês já devem ter visto esse vídeo da Mariela Carlotti eu mandei para o Bruno e mandei para a Carol acho que eles podem disponibilizar para vocês porque tem no palácio no palácio público de Siena tem um afresco que o pessoal conheceu na modernidade como afresco do bom governo do bom governo agora o nome do afresco no século 14 ela coloca 1337 parece que foi 1338 1339 que esse afresco ou seja meados do século 14 que ele foi feito é do bem comum é o afresco sobre o bem comum a razão de estado é tipo por que ela diz assim que passou do bem comum para o bom governo porque na época em que você na época em que o Ambródio Ambródio vamos passar o nome aqui Ambródio desenhou isso aí o pintor fez essa obra quem governava Siena eram os nove os nove eram magistrados que ficavam dois meses no cargo e tinha um rodízio tinha três regiões Siena e cada uma delas elegia três desses então diz a Marlota a Mariela Carlotti ela diz é praticamente uma democracia direta que funcionava então não faz sentido falar em bom governo porque todos nós governamos então é o afresco do bem comum então a razão de estado é tipicamente o detentor do poder que pensa em fazer algo pelo seu estado ou seja é uma coisa do príncipe ou do governante tá bom então é claro claramente é algo que vai ter muito apelo seja para aqueles os príncipes claro na península itárica ali para qual não tem muito apelo para a república a república é o governo da virtude como vai dizer Montesquieu a razão de estado é tipicamente alguém que vê a máquina do estado como um instrumento para alcançar fins bons ou fins eficientes ele vê o poder como um instrumento que pretende ser eficiente tá ok daí também uma outra ruptura em relação ao contexto histórico italiano também onde ainda havia mais participação popular embora já no 480 como você disse ali a república já estivesse em baixa certo então em contrapartida os humanistas do norte mesmo antes de tomarem conhecimento da tradição maquiaveliana expendiam esforços contra a tentação de considerar legítimo desconhecer os ditames da justiça em razão da busca por um benefício maior dentre esses humanistas podemos citar Thomas Elliot no livro chamado do magistrado em que ele diz que a espécie de injúria que se comete com logro e fraude é praticada com tanta frequência que se for pequena será chamada política e se for muita e tiver aspecto grave será chamada e considerada sabedoria e aqui Skinner faz uma ressalva informando que no século 16 o termo política tendia a ser pejorativo então Elliot rechaça a ideia de que tais artes políticas possam surgir boas ações mormente porque tais práticas repuginam a justiça partindo-se dos pressupostos de que um bom governo deve fundamentar-se na justiça tais práticas devem ser evitadas e condenadas sobre quaisquer circunstâncias no mesmo sentido é o entendimento de Erasmo na sua obra Príncipe Cristão onde ele responde a seguinte pergunta que deveis fazer se descobrirdes que não podeis defender vosso reino sem violar-se a justiça sem uma perda exagerada em vidas humanas e sem um grande dano para a religião a essa pergunta Erasmo afirma que nada se deve fazer que se possa ferir a justiça ainda que se tenham bons motivos e note-se que essa resposta de Erasmo é totalmente contrária àquela que seria de Maquiavel que afirma que deve-se fazer tudo quanto for possível para manter o Estado devendo-se preservar a República por mais detestáveis que possam ser as ações então para Erasmo a questão fundamental a ser considerada pelo teórico político deve ser de preservar a justiça no interior da República e o primeiro humanista do Norte um dos primeiros a criticar expressamente Maquiavel foi o Reginald Paul que definia a teoria política de Maquiavel como destrutiva de todas as virtudes então outros expoentes críticos ao pensamento Maquiavel nós encontramos em Inoção Jantier na sua obra Antimaquiavel o mais sistemático ataque à tradição maquiaveliana Jantier sugere que Maquiavel sugeria que os príncipes prudentes não devam observar a boa-fé quando esta for nociva a seus interesses e para Jantier de todas as máximas viciosas e detestáveis de Maquiavel essa seria a mais destrutível exatamente porque acadeitaria a destruição de todos os contratos de comércio da justiça distributiva e da própria política um outro expoente crítico ao pensamento de Maquiavel foi o padre jesuíta Pedro de Ribadaneira para ele a principal questão a ser suscitada é de que se é possível tolerar qualquer subterfúgio pelo príncipe e acrescenta que o objetivo central dos governantes deve ser o de agir com prudência para o bem da república e Ribadaneira ressalta que se deve trabalhar constantemente segundo a lei do cristianismo sendo um erro crasso aceitar a pestífera doutrina de Maquiavel então segundo Skinner à medida que a violência crescia no século 16 os expoentes da força e da fraude encurralavam os defensores da virtude ao ponto de alguns humanistas passarem a considerar difícil manter a elevada devoção ao ideal de justiça como única base possível para a vida política e eles foram obrigados a reconhecer que para a manutenção da república seja justificável praticar o útil ao invés de estritamente correto para Skinner é possível perceber essa mudança na obra de educação do príncipe de Bide onde apesar de sustentar que a virtude da justiça é uma virtude pela qual os príncipes deveriam ter a máxima consideração em seu capítulo segundo ele afirma que o que melhor sustenta um bom governo é uma boa apreciação do valor da prudência civil e Bide insiste que essa noção precisa ser definida em termos de política e não de filosofia moral afirmando que ela tem maior relação com os igores da lei do que com a ideia caridosa de equidade e Skinner ressalta que o primeiro humanista do norte a defender expressamente a tese maquiaveliana foi Stephen Gardner num livro de aconselhamento para Felipe II da Espanha em 1550 e Gardner chega a citar Maquiavel ao dizer que se é vital um príncipe parecer virtuoso não é essencial que ele efetivamente possua todas as virtudes para ele um príncipe se é vital que um príncipe pareça ser virtuoso se é vital que um príncipe deva conservar uma aparência de fé misericórdia e caridade uma vez que as aparências tem grande valia perante a multidão tem de garantir ao mesmo tempo que como o vento possa mudar suas ações conforme variar a fortuna e Skinner afirma que foi na França e nos Países Baixos que a doutrina maquiaveliana da radiana e do Estado se consolidou dado que à medida que a organização política desses Estados se desfazia ante o impacto das guerras religiosas tornou-se cada vez mais difícil sustentar a tese de que a manutenção da justiça devesse preceder a conservação da República um endosso ainda mais eloquente um endosso ainda mais eloquente encontramos os injustos lipísios onde ele diz que algumas espécies de pessoas se irritam exageradamente contra maquiavel não vendo que em tempos de violência e inimizade é óbvio que qualquer príncipe que deseja sobreviver necessitará aprender a mesclar o proveitoso e o honesto então diante dessa necessidade de moderação de opinião vários humanistas passaram a admitir o que lipísios denominava de vantajoso engano que seria a prudência mista eles se desculpavam dizendo que ao aceitar a doutrina da razão de Estado estavam apenas reconhecendo a esmagadora força da necessidade já antevendo a moralidade política menos rigorosa da época que se iniciava os humanistas concordavam que se a necessidade não puder conformar-se a lei a lei terá de conformar-se a necessidade e por fim chegamos a análise da obra de Thomas Moros a utopia considerada por Skinner como uma crítica a análise dessa obra a partir da visão de uma crítica a humanidade a Chiara fez uma pergunta o que se queria dizer por justiça quando quando o Erasmo disse que a função do governo é a justiça sabe que a ideia de bem comum e Tomás de Aquino ela tem a ver com isso a manutenção da justiça é a principal tarefa do governante eu acho que a justiça aqui no sentido complexo a justiça geral manter a exonomia entre os cidadãos e a igualdade de deveres entre eles a justiça distributiva tratando que a propriedade e todos os bens como vai dizer o Rawls derivados da cooperação social sejam distribuídos de modo adequado e que haja um mercado viram ali os contratos não haveria mais comércio não haveria mais contratos se eu pudesse quebrar a palavra cada vez que isso me fosse vantajoso eu acho que justiça é isso é o princípio de integração social é um princípio talvez o princípio não, mas um princípio básico de integração social numa república eu acho que é isso não sei se o Marcos vai fazer um outro comentário mas pode seguir com a utopia aqui Helen tá interessante então até aqui Skinner havia demonstrado uma análise das similaridades da obra utopia com o pensamento político dos humanistas do norte aliás Moros endossa que as virtudes ocupam um papel central na vida política e além disso chega a afirmar que a defesa da justiça deva ser considerada o objetivo maior de qualquer república então pra Skinner a obra utopia sem sombra de dúvida é a maior contribuição da renascença do norte à teoria política sendo também a mais radical das críticas ao humanismo feita por um humanista aqui o Marcos Paulo colocou os fins do governo para São Tomás a unidade da paz a suficiência dos meios de vida a vida segundo a virtude e a ordenação da sociedade a Deus no derrenho no capítulo 15 mas eu acho que eu agradeço ao Marcos mas aqui eu acho que o que ele está falando o Erasmo é o que o Tomás chamava de a ordem da justiça agora eu vou definir um pouco mais que consiste em dar a cada um o que lhe é devido e a ninguém fazer o indevido acho que essa é a função do governante sendo que o devido e o indevido passam por esses bens substantivos aqui que o Marcos mencionou o Marcos é a unidade da paz é isso tanto São Tomás tem uma expressão o bem comum da justiça da paz estão vinculados aqui perfeito vamos lá tá bom então o fato de analisar a obra pela perspectiva de uma crítica humanista ao humanismo nos permite segundo Skinner tentar uma resposta a uma das questões cruciais que surgem na descrição da terra de utopia oferecida no livro segundo após a narração feita por Hitler Odeu o personagem que no diálogo ocupa o lugar de moros começa assinalando que o principal fundamento do sistema elogiado por Hitler Odeu consiste em vida e subsistência comunais onde não há troca de dinheiro e diz-nos que apesar de admirar muitos traços da república utopiana não pode concordar com tudo que Hitler Odeu diz uma vez que considera o comunismo utopiano uma instituição muito absurda pois bem chegamos a seguinte questão com quem devemos simpatizar com a figura de moros que discorda de Hitler Odeu afirmando que o comunismo utopiano é uma instituição muito absurda com Hitler Odeu que louva o modo de vida utopiano sem quaisquer restrições ou por fim temos que admitir que a discussão por eles travada não pode ter nenhuma resolução clara e nítida e essa é a questão debatida por inúmeros estudiosos de moros e que é possível reconsiderar quando se encara a utopia como uma crítica humanista ao humanismo moros inicia sua crítica num lugar comum humanista a máxima de que a vida de que a virtude constitui a única e verdadeira nobreza e ele observa que em seu tempo a nobreza era entendida como corolário da linhagem e da riqueza o que significa que certas pessoas se imaginam nobres e recebem reverência quase divina pelo simples fato de terem tido a sorte de nascer de certos ancestrais que no decorrer do tempo acumularam riquezas porém a crítica de moros não configura uma oposição a ideia de reverência a respeito ou sinal de honra qualquer sinal de honra ao invés a sua crítica se dirige àqueles que se consideram melhores que os outros porque vestem melhores casacos moros se utiliza do mais pesado sarcasmo ao se referir a essa suposta nobreza afirmando sempre que a única e verdadeira nobreza consiste na posse da virtude alguns estudiosos argumentaram que esse ataque por parte de moros à aristocracia se deve à sua intenção de apoiar a nova classe média contudo Skinner informa que o fato de moros se considerar um inimigo da aristocracia dificilmente leva à conclusão de que se considerasse um aliado dos membros da burguesia aliás na sua obra Utopia não há lugar para mercadores porque não há comércio na sociedade utopiana sobre o prisma da análise da crítica humanista ao humanismo Skinner afirma que o interesse de moros ao atacar a aristocracia hereditária foi exatamente de colocar em pauta a questão da filosofia social grande parte dos humanistas argumentava que a virtude deve ser considerada a única e verdadeira nobreza contudo tal radicalismo perde força quando afirmavam que as virtudes eram usualmente encontradas em membros de classes dominantes como o Stefano falou agora há pouco ao iniciar a descrição de utopia Moros afirma que a única via que pode haver para o bem generalizado resiste na supressão de todos os graus e manutenção da igualdade a todos os propósitos concluindo que a estrutura de sua sociedade utopiana baseada na supressão de todas as hierarquias sociais não é apenas a melhor mas também a única que possa reivindicar com direito o nome de república e Moros apresenta duas razões pelas quais o respeito aos graus é incompatível com a república virtuosa a primeira é de que segundo ele em qualquer sociedade hierárquica será inevitável que as pessoas de pior espécie estejam no poder Moros jamais se dirigia aos grãos mestres e magistrados a não ser para insultá-los sendo infático ao dizer que dos ricos e poderosos se pode ter a certeza de que serão gananciosos inescrupulosos e inúteis me lembro viu Helen me lembro aqui uma outra frase de um outro escritor famoso também eu também acho que era um humanista o Chesterton um escritor já do século XX que ele dizia que ele não entendia na Inglaterra o preconceito a favor dos ricos até aí morre nos anos 30 que ele dizia assim não os caras tinham preconceito ele dizia assim não mas o rico o rico não vai se corromper tá porque ele já é rico e o cara dizia assim não ele já é corrupto porque ele é rico entendeu ele dizia assim se ele não fosse corrupto como seria rico então ele dizia o Chesterton né que também ele tinha eu acho que ele tem essa veia do Moros assim anti-elitista tá interessante isso né uma sociedade hierárquica as piores pessoas estão no poder eu me lembro de uma me lembro de um de um livro né de uma jornalista brasileira Cláudia Valle acho que é o nome né um país sem excelência em mordomias falando da Suécia e ela comentava como os deputados da Suécia eles não tinham nem secretário particular não tem nada entendeu não tem nem sala com banheiro nem o nosso o seu caminho tem banheiro tem que usar o banheiro comum e daí ela falou o que os caras tinham aqui tinha um carro tinha uma moradia funcional eles tinham um cargo de confiança e tal e aí o deputado horrorizado falou para ela mas com esse tipo de incentivo vocês vão trazer as pessoas erradas para a política se você dá esse tipo de privilégio para a classe entendeu então as pessoas que buscam esses privilégios é que vão entrar para a política é claro é um pouco o Moro o Moros o Thomas More queria queria dizer uma sociedade de privilégios e de hierárquica em geral que tiveram as posições superiores ele diz assim vai ter algum grau de corrupção moral mas deixa eu dar um exemplo de neurociência a Chiara quer saber qual que é a autora professor eu falei de uma autora eu falei de uma autora qual autora que eu falei que falou com o deputado com o Ecos eu acho que é Cláudia Valig mas eu acho que tu consegue o livro um país sem excelências e mordomias Cláudia Valig eu acho que é W2L eu acho que é esse o que mostra uma sociedade republicana faz uma descrição sociológica uma sociedade republicana mas eles fizeram um experimento com com pessoas que tinham ascendido na profissão e estavam em cargo de chefia e mandavam desenhar um E na testa e quando você tava no cargo de chefia tu tinha três vezes mais chance 300% de chance de desenhar o E virado pra dentro porque pessoas normais como eu e você a gente desenha o E virado pra fora pro outro V o E virado pra fora quando a pessoa tá no cargo de chefia ela vira o E pra dentro ou seja uma coisa incrível sabe parece que hierarquia é uma coisa realmente prejudicial pra moralidade humana você tá numa situação de desigualdade com o outro ser humano perverte um pouco se eu vou usar uma expressão aqui em homenagem ao Máximo do Adam Smith por exemplo perverte os seus sentimentos morais tá então a neurociência provou que o Thomas More tinha alguma razão aqui entendeu né ok ah obrigado obrigado vocês são muito rápidos vale obrigado perfeito e a segunda razão pela qual Moros defende a supressão da diferença em graus é aquela pela qual ele defende que nenhuma sociedade hierárquica pode ser virtuosa segundo ele ao se manterem os graus encoraja-se o pecado do orgulho e assim constrói-se uma sociedade não baseada nas virtudes mas sim no mais vil pecado que seria o orgulho e aqui chegamos a questão prática da crítica de Moros cuja resposta o afasta dos seus contemporâneos humanistas como se poderá desmantelar as estruturas existentes baseadas nos graus de modo a finalmente alcançar o triunfo da virtude e Moros inicia com a indagação sobre qual seja a causa de manutenção dos graus e a resposta é óbvia a desigual distribuição do dinheiro e da propriedade privada o que inegavelmente acarreta que se prestem tributos não a virtude mas a posição social e a riqueza pode-se dizer que o diagnóstico de Moros leva absolutamente a série uma das máximas da epístola de São Paulo o amor ao dinheiro em verdade constitui fonte de todo mal pois bem dito isso Moros propõe como solução para tal dilema a completa abolição do dinheiro e da propriedade privada naturalmente a solução apresentada por Moros aos problemas da Europa é aquela já adotada em utopia onde há a supressão do uso da moeda e o desprezo pelo ouro que em utopia era usado para fazer pinicos tendo assim eliminado o pecado do orgulho e extirpado as raízes da ambição e do facciosismo de sua sociedade tendo conseguido estabelecer uma república verdadeiramente virtuosa Skinner ressalta que a reflexão de Moros é comum a todos os humanistas qual seja descobrir as causas principais da injustiça e da miséria Moros acredita que esses males são causados pelo abuso da propriedade privada e pelo orgulho então se a nossa ambição básica é a construção de uma boa sociedade e a propriedade privada é a origem do mal-estar em que vivemos então a conclusão óbvia é de que ela deva ser suprimida e ao afirmar que utopia é a melhor forma de república Moros deixa claro que ele acreditava piamente na tese que defendia Marcos está comentando aqui que é muito interessante isso porque o Allan McFarlane mostra que a sociedade inglesa já era altamente monetizada desde o século 13 principalmente no sul e sudeste o Marcos falou uma coisa interessante já havia uma burguesia ascendente aqui o problema aqui com o Thomas Moro eu acho que ele sendo um cristão meio radical digamos assim ele ficava horrorizado com essa uma sociedade tão hierárquica como a sociedade inglesa quem viu que assistiu alguma coisa eu vi alguma coisa relacionada ao cardeal Wolsey que era o primeiro-ministro do Henrique VIII a gente vê isso nos filmes mas imagina quem deve ter passado por isso eles nunca deixavam ele esquecer que embora ele fosse o primeiro-ministro e cardeal ele era filho de um açougueiro não há nenhuma ideia de ascensão social eles não perdoavam isso o próprio Thomas Moro era filho de um juiz ou seja era filho de um nobre porque juiz na Inglaterra você sabe até hoje só tem 200 tem uma tem menos de 200 em toda Inglaterra quando o professor Cláudio Michelon ele deu uma palestra para 200 juízes brasileiros em Edimburgo que estavam numa excursão de estudos o pessoal na Escócia perguntou se tinha sobrado algum juiz no Brasil o juiz lá realmente era um aristocrata é muito raro ele era filho de um juiz mas ele não tinha nenhum título de nobreza ele deve ter padecido muito numa sociedade tão rigorosamente marcada por graus é a única sociedade ocidental que é quase formada por castas até hoje upper class upper middle class middle middle class lower middle class e workers até hoje o sotaque das classes uma coisa que você não vê em nenhum lugar do mundo você vê o sotaque regional a Elia eu vi que ela era do norte mas eu não vejo eu não sei qual é a classe social da Elia e a Elia também quando ela vê o meu sotaque ela sabe que eu sou do sul mas no Reino Unido você vê a classe social da pessoa pelo sotaque eu acho que ele está moralizado com isso no Game of Thrones tem uma passagem que o Tywin Lannister ele reconhece a Arya por ela falar lord lord em vez de malorde ah sim mas eu estou dando uma explicação meramente biográfica não é mais científica não é aquela mais profunda que vocês gostariam eu acho que ele tinha um cristianismo meio radical o São Francisco de Assis sabe ele quis ser monge cartucho o pai dele não deixou que é a ordem mais radical que a igreja católica possui o pai dele tirou ele do mosteiro e eu acho que ele foi colocado junto com os nobres em Oxford para estudar e depois na Lins of Kurt também onde ele teve colegas eu acho que não foi uma experiência grata para ele onde ele viu que o sangue e a riqueza levavam a uma reverência social e a uma recompensa social que não eram merecidas aliás o Tom que vi viu Helen ele tem um livro maravilhoso chamado como tudo que ele escreve tudo é maravilhoso nele Viagem à Inglaterra e Irlanda foi publicado em português e ele depois de ter ido para os Estados Unidos onde ele fez o famoso democracia na América então que aliás é a gente recomenda fortíssimamente que tu leia enquanto tu estiver aí eu conheci acho que já pode até desligar a gravação aqui agora começou o fofoca